Animais da espécie porco-espinho-pigmeu-africano e que podem estar ameaçados de desaparecer da fauna silvestre foram apreendidos no Vale do Aço. Olha lá, o recolhimento foi realizado pela equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente, a Gisele Peira, que tem uns detalhes. Nunca ouvi falar, põe a Gisele para falar desse bicho aí. Olha só, Nico, os oito animais são da espécie porco-espinho-pigmeu-africano. Eles foram encontrados em uma casa no bairro Novo Cruzeiro, aqui em Patinga, e foram denúncias anônimas que levaram a polícia de meio ambiente até este local. Essas espécies, só para o nosso telespectador entender, não são da fauna brasileira, elas são encontradas em algumas partes da Europa, da África e da Nova Zelândia. E de acordo com os militares, elas ainda poderiam colocar a fauna local em risco. O proprietário foi autuado em mais de 14 mil reais e ele disse o seguinte, um deles ele ganhou de presente e o outro ele conseguiu em coronel fabriciano. E que eles procriaram, os animais procriaram, por isso que chegaram a oito. Os animais foram apreendidos e terão os destinos ainda definidos pelo órgão ambiental competente, considerando o risco que podem ocasionar a fauna local. Eu volto com você, Nico. Obrigado.